Glória, Marcos, prazer em falar com vocês. E eu queria saber, quando vocês pegaram o roteiro pela primeira vez, o que mais chamou a atenção? O que destacou? Se foi uma característica dos personagens? Se foi a história por completo? Como é que foi pra vocês isso? Fala você primeiro. Tá, eu falo. Eu falo primeiro. Eu pra mim, porque quando eu fui convidado, eu nunca tinha trabalhado com o Xu, já tinha trabalhado com a Glória, e eu queria muito ter trabalhado com o Xu, e fiquei muito feliz por ele ter me chamado junto com a Glória, e poder voltar a trabalhar com a Glória. Aí depois eu peguei e li o texto e falei, cara, adorei o texto, e falei, vamos juntar o último ao agradável. E aí, estamos aqui. Pra mim, esse filme veio com algo que a gente já vinha falando, né? Chegou pra mim com essa proposta do Xu, uma pessoa que eu já tinha ouvido falar muitíssimo bem, de outros diretores com quem eu já tinha trabalhado. O fato de ser uma comédia, o fato de trazer um tema tão atual e muito relevante, né? porque é uma condição que atinge de jovem a idosos de todas as classes sociais. Então, é uma condição da vida moderna, né? Claro. E eu gosto muito de trazer, assim, esses temas relevantes numa comédia. Porque, enquanto você tá rindo, você tá guardando umas coisas. Com certeza. E o fazer foi muito bom. Foi tão bom quanto, assim, eu imaginava que poderia ser pelo... O que eu achava o tema engraçado, né? E essa coisa de... Essa proposta de não rir do outro, mas rir com todo mundo, todo mundo achar graça junto, né? Isso me animou muito. Esse projeto veio no início da pandemia. Naquela época, a gente achava que seriam três meses, né? Eu lembro dessa fase. 15 dias, acabou. Exato. E eu fiquei muito animada, porque eu já ia trabalhar com o Chu. Aí, sabe, a história era legal. E aí, quando o Pasquim veio, Maísa, né? A Poli, a Malu, vai, né? Carol, enfim. Formou um elenco muito fechado, né? A gente tem ali uma mãe, sem dar muitos spoilers aqui, né? Que tá enfrentando ali uma compulsão. Recebe uma notícia da filha, né? Que é interpretada ali, a Duda é interpretada pela Maísa. E eu queria saber de você, Gloria, como mãe, se você já se viu em alguma situação de dar... Falar, nossa, mas minhas filhas vão fazer isso. E agora, como é que eu vou lidar com isso? Sim, já com duas, né? Cleo e Antônia. E é engraçado, porque eu fui mãe muito jovem. E não fui mãe por acidente. Eu queria mesmo sentir que tava no meu momento, assim. A maternidade, ela veio fortíssima pra mim. Talvez pela minha pouca idade, eu sempre visualizava, assim, a cria indo pro mundo, sabe? Eu sempre tive essa ideia de que meus filhos vão ser independentes, eles vão... Isso não parecia ser um problema, mas quando realmente aconteceu, foi muito... Não foi engraçado, mas foi muito interessante entender em que lugar tá esse afeto, tá essa preocupação. Até a prepotência de ser mãe, de ser pai, de achar que você sempre pode proteger os seus filhos, né? Da dor, da decepção... E isso não é real. Então, foram dois momentos... Elas têm uma diferença de idade muito grande, né? São nove anos, mas tanto uma quanto a outra, no momento em que elas foram... Foram... Saíram do ninho, foi bastante desafiador. Imagina! É... Por sorte, eu não tinha, assim, uma condição como a Rita, né? Que, certamente, se eu tivesse... É... Pra gente ir encerrando, depois de tantos feitos, tantas novelas, tantos acontecimentos, filmes... Por que que vocês acham que o público vai se identificar com o Desapega? Por que que... Qual que é o diferencial desse filme? Eu acho que ele tem um apelo, né? É... Falar desse assunto que toca todo mundo. Além de ser uma comédia. É... E com esse elenco, né? Ah, lá! Gente, muito obrigada! Tem com essa direção! Claro! Todo mundo! É isso! Mas fica... Gente, obrigada! Mas fica muito claro na tela que vocês estão muito coesas, assim, Tem uma energia muito legal! Que legal! Muito obrigada! Obrigada, viu? Prazer! Boa sorte! Bom ano! Pra nós! Chu, Maísa, obrigada por me receberem! Obrigada por você! Parabéns pelo filme! Me diverti! É leve! É gostoso! Traz e aborda temas importantes, né? E eu queria saber, primeiro da Maísa, é... O que que você trouxe quando o Chu veio falar com você no primeiro momento? Quando você leu o roteiro no primeiro momento? O que que você trouxe da sua vida pessoal pra Duda? Obrigada! Ah! Eu acho que a gente sempre empresta o nosso corpo, né? A nossa ferramenta principal pros personagens, mas nesse caso tem uma coisa física também que eu posso dizer pra vocês que eu emprestei pra Duda, uma calça! Na cena do High School Musical a Duda tava sendo a minha calça! Sério? Sim! E a minha última personagem antes dela, que foi a Anitta, era fotógrafa também, mas de uma maneira completamente diferente! Sim! Então eu acho que por ter um pouco dessa experiência, assim, porque eu já tinha feito um laboratório de fotografia, me ajudou e me desafiou também, porque a Duda trabalha com outro tipo de fotografia! ela revela, ela é muito conceitual, ela é chique! Sim! Então eu acho que isso me desafiou e também eu pude trazer um pouquinho da experiência que eu já tinha! Chu, como que foi? Qual que era a mensagem? Quando você tava ali trabalhando em cima desse projeto, qual que era a mensagem final que você queria passar? Pra mim, uma palavra muito importante nesse filme é você reinventar, se readaptar para uma nova possibilidade, a gente abrir o coração a essas novas possibilidades, né? Dentro do tema da compulsividade, consumir, e também do tema, que é o núcleo do Pasquim, sobre você abraçar o novo, não temer o novo, não abraçar, porque todos têm que trabalhar em conjunto! Então é uma readaptação em todos os personagens! Eu queria saber, Maísa, se você teve um, óbvio, você já tinha familiaridade com a questão da fotografia, mas se foi um desafio muito diferente, por quê? Porque eu queria que você trouxesse essa experiência da Duda, trazendo um pouco para a sua vida real, né? Essa sensação da relação da mãe com a filha, né? Você, sempre desde muito nova, fazendo sua carreira e tal, mas você já teve esse momento de sentir esse momento de ruptura que a Rita e a Duda acabam tendo que enfrentar? Sim! Eu tô vivendo isso, né? De uma maneira bem longa, porque faz uns dois anos que eu já vim pra sair de casa! E não saí até hoje! Mas esse ano eu saí sim! E é muito engraçada a relação que eu tenho com os meus pais, porque a gente é uma família muito unida, mas a gente também trabalha junto! Sim! Então eu acabo convivendo com os meus pais muito mais do que, sei lá, qualquer outra pessoa convive, porque a gente tá ali trabalhando e depois a gente tem que separar nosso momento de lazer, pra que a família não se perca, não se esvazie! Porque meu trabalho demanda muito da nossa rotina! Então, muitas das questões que a Rita tava vivendo com a Duda, eu tava vivendo com a minha mãe em paralelo! E isso deixa você, assim, com mais propriedade pra falar sobre o assunto e também vai te curando ao mesmo tempo! Com certeza! Então é muito legal isso que a arte faz com a gente! Então o Chu fez esse filme aí pra falar sobre questões dele, mas ele acaba também contagiando todo mundo! Que legal! Então tem um pouco de você no filme, Chu? Tem a gênese do projeto, a escrita é minha, o argumento, a Rita, claro que cada um dos personagens, mas o grosso da Rita sou eu que é a questão da compulsividade, que a compulsividade, você não tem cura, né? Você vai vivendo momentos de ápices e de lows and downs e ápices, né? E eu falei, vou desenvolver uma personagem feminina em cima um pouco da minha história de compulsividade, mas que tem uma história de vida com uma filha e que se a filha provoca um gatilho nela, de voltar vai ser compulsiva! Sim! E a questão do ninho vazio. O ninho vazio vai trazer para ela a compulsividade que a filha entra em crise e tipo, puxa, não posso viajar que minha mãe vai voltar a ser compulsiva e agora. Aí viram dois conflitos de duas gerações diferentes. E a mensagem, você acha que as pessoas que assistirem ao filme, qual será que é a mensagem que você, quando viu ele prontinho, pensou que ia chegar até o espectador? Olha, o meu desejo é muito grande que as pessoas assistam ao filme e se vejam em algum personagem, que tá bem rico de pessoas, se vejam em algum e reaprendam, que ajudam a lidar com questões que as pessoas, que essas pessoas vêm a ter e repensar sobre o que de fato é importante para a nossa vida, o que nós precisamos para ser felizes. E como que foi para você lidar com esse assunto, Maísa, da compulsão? Você, é óbvio que acaba refletindo na sua personagem, né? A convivência com a mãe. Como que foi para você se aproximar desse assunto, que é um assunto muito relevante hoje, né? Queria saber um pouco mais dessa sua experiência. É muito relevante e eu acho que da minha parte foi assim, ter a consciência de que a minha personagem cumpriu um papel na vida da mãe que era de ser uma força ali. Ela puxa a mãe de volta para o chão, ela lembra de uma dor, de um trauma que elas viveram em comum e ela tem muito medo acima de tudo. Óbvio, ela ama a mãe, então ela tem medo de tudo que pode acontecer caso a mãe tenha uma recaída, né? Então é um misto de cuidado com amor e uma frase que ficou bem, assim, forte para mim enquanto a gente estava fazendo era quem cuida de quem cuida, né? Porque a Rita estava cuidando de todo mundo e aí ela precisava que a filha cuidasse dela, ao mesmo tempo que ela tinha que trabalhar, administrar namorado, colega, ajuda social. Então são várias questões que eu acho que o brasileiro vai se identificar com essa história e muitas mães com filhas, né? Que tem esse modelo de família tão comum. Sim, gente, muito obrigada viu, Ju, Maísa, obrigada.